Olá, quem vai? Tudo bem? A nós aqui pra ver. Hoje eu vou dar umas dicas de como colocar um revestimento na escada. Na escada desse corredor que eu estou nele. Aqui é um piso. Tem uma escada logo acima. E na parte de cima tem mais um patamar. Eu começo colocando o piso nessa parte aqui. Na parte de cima. Na hora de chegar na escada aqui eu vou dar uma dica que eu acho que é muito importante. E que eu não vi ninguém na internet ensinando desse jeito não. Apesar da minha cidade aqui, todo mundo faz desse jeito. Os degraus aqui estão fora de medidas. Cada um está com uma medida. Aí eu vou mostrar como acertar todos eles. De um jeito assim simples e mais fácil. Aí agora eu já comecei a colocar o piso aqui em cima. Aí chegou nessa parte que não dá um piso inteiro aqui. Aí o que eu fiz aqui? Eu fiz o espelho. O espelho só dessa escada. Desse degrau. E coloquei uma pedrinha. Uma fita. Uma fita de granito. De 5 centímetros. Por 1,35 metros. Que é a largura da escada aqui. O degrau está dando meio alto esse aqui. Ele está dando uma faixa de 24 centímetros. Mas até o final do serviço. Eu vou te mostrar como fazer ele ficar bem menos que isso. Aí agora a gente pega a cerâmica que vai colocar aqui por cima. E como isso aqui deve estar um pouco fora de escada. A gente risca com a canetinha de um lado e do outro. Para poder cortar e colocar essas peças aqui. Aí logo depois eu já mostro como fazer a escada. O degrau. Essa coisa aqui é uma das coisas muito importantes que eu gosto de mostrar. Muita gente põe o granito inteiro. Mas aí quando vai lavar, escorrega. A pessoa não fica de jeito nenhum. Aí eu gosto de fazer assim. Eu coloco uma cerâmica bem áspera. Para poder evitar de escorrer alguém. E só na pontinha essa fita. Isso aqui é muito importante. Porque quando vai descer móveis, alguma coisa assim. Não bate. Quando bater na quina, não quebra. Quando é casa que a pessoa mora sozinha. Uma família só. Tudo bem. Mas como é um prédio igual aqui. Que vai ter sempre mudança. Tem que fazer esse reforço. Porque senão. Com certeza quebra tudo. Daqui a pouco eu mostro como fazer a escada. O pneu de agora lá em cima está pronto. Aí eu pego uma linha. Estico da linha lá de cima. Até aqui embaixo. E meço a altura que eu quero do degrau aqui. Aqui no caso está dando 18 centímetros. Que vai ficar com menos de 18 depois. Por causa do piso que vai subir embaixo. A altura de uma cerâmica. Vai ficar com 17 mais ou menos. Os outros degraus. Cada um está com uma medida. Tem até de 24 centímetros lá de cima de tudo. Aí o que que eu faço? Eu pego a trena. E meço até nessa linha aqui. Aqui nesse caso aqui está dando 23. O de cá. Que é o maior. Está dando 26. Não sei se está dando V. Porque está no sol. Mas está dando 26. Cada um dá uma medida. Mas aí agora isso não importa não. O que importa é que a linha não está esbarrando em nenhum degrau. Está passando com 18 embaixo. E não está esbarrando em nenhum. Aí já fiz o degrau de cima. Agora eu fiz esse degrau de baixo. Já coloquei a fita de pedra. Estiquei três linhas. Uma de um lado. Outra do outro. Até lá em cima. Do jeito que pega exatamente. Nas duas pontas. A linha fica nas duas pontas do. Daquela faixa. E justamente na emenda. Da cerâmica. Para seguir o alinhamento aqui agora. E aqui eu vou colocando os alisar. Alisar não. Os espelhos. Que é a parte. Que apoia assim. Na lateral do. Da escada. O piso dela. Eu não vou fazer agora não. Eu faço todos eles primeiro. Como o sol está muito quente aqui. Ela não vai e volta. Tem hora que vai. Tem hora que volta. E assim fica. Vai secar muito rápido. Aí dá para fazer esse espelho hoje. E já terminar o degrau. Agora no caso de. Onde que estiver mais frio. E não estiver muito quente. Faz os espelhos num dia. E no outro dia faz a parte de cima. Aqui eu já estou fazendo os espelhos de todos eles. Aqui falta um. Dois. Três. Quatro espelhos. Eu já fiz quatro. De acordo com o que eu for fazendo. Eu vou mostrando tudo detalhe por detalhe. Igual eu estou fazendo aqui. Mas não é difícil não. É muito simples de ser feito. E eu acho que é um dos melhores tipos de fazer esse cara. Aí gente. Os degrau já estão tudo mais ou menos padronizado. O lado de cima de tudo ficou com 19. O de baixo de tudo está com 18. Todos ficaram entre isso. 19 e 18. Só se pegar um metro que dá para ver que está errado. Do contrário está tudo igualzinho. 18 para 19 você não consegue enxergar a defeito. E assim que eu estou fazendo. Agora eu põe uma quina de pedra embaixo. Eixo de massa de pedreiro. A areia com cimento. E pego uma ardosa. Uma pedra dessa. Já estou tão cansado que estou até confundindo o nome. Um azulejo desse. Não é azulejo não. Isso é uma cerâmica. Pega uma cerâmica dessa. Passa um pouco de argamassa nas costas. Casquinha. Só para poder cuidar melhor na massa ali. Eu poderia também polvilhar cimento ali por cima. Mas em vez de polvilhar o cimento. Eu prefiro passar desse jeito a argamassa. E a gente vai fazendo assim. Fica no jeito. Por hoje eu estou terminando aqui. Foi muito serviço para um dia só. Fiz a escada toda. E aquela parte do patamar de cima. Estou bem cansado já hoje. Depois eu vou fazer o rodapé. Mas o rodapé eu não vou colocar nessa filmagem não. Vou colocar em outra depois. Depois eu mostro como cortar o rodapé também. Porque uma cerâmica dura igual essa aqui quebra demais. Aí eu vou mostrar como corta para não perder muito. Pô gente. Ajuda aí. Curte aí. Para ajudar a divulgar o canal aí. Eu nem sei para que divulga o canal. Eu fico pedindo. Mas nem sei para que serve isso. Mas todo mundo pede. Eu estou pedindo também. Ai ai. Brincadeira né. Mas é sério mesmo. Esse negócio de divulgar. Não sei se ajuda o pessoal ver mais. Não sei não. Mas ajuda aí. Compartilha aí para mim. Todos os vídeos eu vejo que tem gente que põe negativo. Eu não sei por que. Se a gente só está tentando ajudar. Mas. Cada cabeça tem uma sentença. E outra coisa. Eu já vi que tem vídeos aí. Que aparece que eu não respondi a mensagem. Se alguém me fizer uma pergunta e não tiver resposta. Favor repetir a pergunta que eu gosto de responder a todo mundo. Eu não sei se é o YouTube que apaga com o tempo. Ou se algumas chegam e a gente não é notificado. Eu não sei por que. Mas. Eu agradeço a todos que escrevem uma mensagem aí para mim. E os que me fazem alguma pergunta. A respeito de serviço. Se eu não responder. Faz de novo. Que com certeza é porque eu não tive acesso a pergunta. Agora eu vou acabar de colocar esse pedacinho aqui. E já fazer para aproveitar o resto da massa. Um enchimento nessa parte de cá. Amanhã eu faço esse piso de cá. Já está bem tarde hoje. Tchau, tchau. Vou descansar um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.